Os últimos dados do IBGE apontam uma queda de 11,6% no índice de desemprego no Brasil. E para quem está na busca por uma nova oportunidade, saber montar um bom currículo pode fazer toda a diferença. O Brasil deve criar entre 590 mil e 870 mil vagas com carteira assinada ainda neste ano. Mas o país só deve se recuperar da crise econômica por volta de 2021. E para driblar a escassez de vagas no mercado, quem busca emprego precisa estar atento às necessidades das empresas. Ter um currículo que chame a atenção dos recrutadores é um importante primeiro passo. Quanto mais claro tiver esse currículo, quanto mais objetivo tiver esse currículo, melhor. Ele tem que se atentar que o currículo é a oportunidade que ele tem de ser chamado para uma entrevista de emprego. Então o objetivo do currículo é ele ser atraente para uma entrevista de emprego. Com toda a tecnologia atual, com a internet, também é indicado enviar os currículos por e-mails. Ou então fazer parte de sites ou redes sociais de vagas como esta daqui. Onde você monta o seu perfil, coloca os seus dados, objetivo profissional, formação e os recrutadores analisam e buscam os profissionais. Outro fator extremamente importante para quem busca uma vaga de emprego é sempre manter os dados atualizados. A gente enfrenta várias dificuldades, é fatoridade, é preparo, é grau de ensino, tudo isso influencia. Então o currículo tem que estar impecável. Outra recomendação desta especialista em captação de candidatos é evitar colocar fotos e informações que não estejam de acordo com o cargo pretendido. No currículo jamais pode ser mentido. Ele pode até ser omitido. Se de repente a pessoa fez vários cursos e não tem a ver com aquela vaga que ela está pretendendo ou concorrendo, ele pode até não colocar esses cursos que ele não tem a ver com a vaga que ele está concorrendo. Porém, não pode jamais mentir. Agora, cursos que tem a ver com a função que ele está se candidatando é ideal. Quanto mais informações relacionadas à vaga, melhor.